Momento de reflexão com Padre Martinho Leis Padre defensor de moradores de rua em São Paulo é ameaçado O Padre Júlio Lancelotti, defensor dos moradores de rua de São Paulo Sofreu ameaças e ofensas nas redes sociais A Diocese de São Paulo pediu providências Esse servidote trabalha há mais de 30 anos com a população marginalizada de São Paulo Lancelotti diz que não tem medo das ameaças Mas fica triste, pois sabe que essas ameaças, na verdade, se voltam contra os pobres, os descartados Quem sofre é quem está na rua Declarou Lancelotti, é uma reportagem ao jornalista Daniela Arroio Ponte Do jornal El País, no dia 21 de março desse ano Há cerca de três semanas, internautas começaram a propagar ofensas contra o Padre E ameaças, inclusive de morte Em grupos e na página do Facebook do próprio religioso Em uma delas, o agressor, um advogado, diz Morte ao Padreco Com perdão dessa palavra Outro comentarista diz Tem que começar mandando ser padre para o inferno E depois os seus seguidores O Padre Lancelotti tem 69 anos Dos quais quase 34 dedicados à causa dos moradores de rua E de outros grupos marginalizados na Grande São Paulo Padreco da Igreja São Miguel Arcanjo, na Moca Um dos bairros tradicionais do centro E vigário episcopal da população de rua, pela Arquidiocese Ele atribuiu as ameaças ao tipo de trabalho que ele desenvolve E acrescente onda de intolerância nos dias atuais O discurso de ódio sempre existiu Mas esses intolerantes antes ficavam restritos Não se impunham, diz o padre No momento que estamos vivendo Sinto que essas pessoas se sentem livres Que não tem mais nem pudor E se sentem legitimadas Para falar o que estão falando O que eles bem pretendem Afirmou o padre na reportagem Para ele, o fato de trabalhar com população de rua É um dos grandes causadores desse ódio Os moradores de rua aumentaram Isso é um fato E são diversas causas, diz o padre Como o desemprego, a inadimplência, o despejo Essas coisas O último censo de 2015 Registrou 16 mil pessoas em situação de rua em São Paulo Dados atuais falam até em 25 mil É uma cidade dentro da cidade Com a orientação de duas advogadas A Arca do Sede de São Paulo enviou No dia 19 de março de São José Um ofício ao Ministério Público E ao subprocurador de políticas criminais e institucionais Informando-os das ameaças E solicitando providências Expõe as atividades pastorais do padre Junto aos moradores de rua E suas gestões feitas junto às autoridades O ofício é assinado pelo arco-bispo de São Paulo Cardeal Dom Odílio Scherer E também por seu bispo auxiliar D. Luiz Carlos Dias E mais de 200 outras entidades ligadas a direitos humanos Dia 25 de março Os apoiadores do padre promoveram uma passeata Em sua defesa No bairro de Moca O padre tem criticado a forma como o poder público Vem tratando os moradores de rua Em março de 2015 No tempo da gestão Do prefeito Haddad Do PT O padre denunciou O processo de higienização social Em decorrência da especulação mobiliária No ano passado Já sob o prefeito João Dória Do PCDB Lancelotti Voltou a denunciar a truculência da Guarda Civil E da PM Com a população de rua Esses ataques Diz o padre São motivados pelo ódio ao pobre E a população de rua Lancelotti se diz em tristecito Eles Não vão me atingir Quem sofre É quem está morando Na rua Pense nisso Meu irmão Minha irmã Enquanto nos perguntamos Por que os moradores de rua Nos perturba um tanto Em vez de nos mover a ações Em favor dos excluídos Por essa economia Que mata O que ele vai 때 Que fica muito importante E o 있는데 O que ele vai trás É que ele vai trazer